A Tiffany & Co, retalhista da área da joalharia, reduziu a sua previsão de lucro para o ano inteiro ao ceder 14,4%, uma revisão em baixa das estimativas anuais para os seus resultados, que é consequência da quebra das vendas na época natalícia. Este fraco resultado da Tiffany reflete também fatores como o dólar em alta e a retração dos mercados japonês e americano. As vendas globais da rede de joalheira de luxo caíram 1% em novembro e dezembro, para mil milhões de dólares faça um crescimento de 4%, registado em igual período de 2013.